fala aí galera beleza pra quem não me conhece aqui quem fala gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês depois de tanto tempo é eu finalmente trazendo um vídeo de overwatch na verdade é um vídeo um pouco mais explicativo um pouco mais como é que eu posso dizer trazer pra vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui no canal mas como tem no título do vídeo como vocês já perceberam eu vou estar abrindo dez caixas desde que rolou o evento de aniversário conseguir nove caixas naquele evento de aniversário consegui mais uma caixa na especial do de um evento que teve que tá tendo né que essa caixa dourada tá ela foi um evento da amazon prime alguma coisa assim tudo bem e eu vou estar abrindo essas dez caixas de aniversário e vou estar abrindo aquela caixa que segundo eles prometeram vem com um lendário então sem mais delongas vamos abrir as caixas e vão rezar para vir coisa boa e a partir de acordo com que o vídeo for andando a gente vai conversando um cadinho vamos lá vamos torcer veio roxo né é do Junkrat do relâmpago Marquinhos bom vamos equipar no Marquinhos né e já vamos equipar também no Junkrat qualquer coisa ah na verdade não é skin né na verdade é embalt veio algum dinheirinho e veio uma fala da orisa mas não posso fazer isso vamos lá vamos lá continuar abrindo caixa abrindo caixa abrindo caixa torcer para vir aquele lendário maroto é da mei ai meu deus ah não não vou usar esse nome deixa ali o do reaper que tá legal deixou do Gange ah legal spray do Gange vou me equipar né aqui na moça e não né vamos abrir o próximo vamos lá cruza os dedos e vai caraca não tá vindo coisa boa mais item do Gange Spray do Gange fala da simetra preparando lava jato ok a dança da Ana botar aqui e o spray do Lúcio botar aqui e vamos para mais uma caixa opa dois lendários ai meu deus dois lendários e vem repetido do soldado 76 não não vou equipar esse do soldado 76 porque eu já tenho um como eu comprei a edição Origins eu já tenho um que eu acho mais legalzinho do soldado 76 então vamos lá mais um lendário lendário ai também não nada só vem emote dancinha da tracer falar de diva vamos para a próxima vamos abrindo vamos abrindo 4 minutos de vídeo já e nada de bom também que incrível uau ai 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 do rip botar botar aqui icone de jogador nada mais uma um lendário finalmente ah lendário da May aqui e equipar aqui e equipar aqui o Winston também foi lá grande coisa mas spray da fara faria spray quem? da Zaria é vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá lendário lendário galera opa ai sim lendário da fara show apesar do que eu tô branco ser muito mais da hora mas isso é um lendário 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 né vamos lá spray da Merce ahn pose da window maker e fala do baixo nossa fala do baixo as melhores ai beleza ahn mais uma caixa de aniversário ai cara queria muito que tivesse vindo Genji ai cara queria que tivesse vindo Genji do sentai cara na moral ai beleza item duplicado do ranzo breve do jogador beleza agora vamos para caixa dourada diz eles que vem pelo menos um lendário nessa caixa dourada e realmente só veio um lendário e veio do tobjorn ok barba russa beleza é alguma coisa né melhor do que nada do McCree e um visual royal da tracer é bom tem mais caixas né paciência é vou mostrar aqui porque eu não utilizei né as skins da tracer né porque a a skin que eu tenho da tracer é essa eu não vou trocar igual a do soldado 76 que eu também não vou trocar beleza então galera vamos fazer o seguinte né vamos puxar uma partidinha aqui puxar um joguinho rápido para o vídeo ficar um pouquinho mais legal mais interativo e como é que eu posso falar um pouco mais divertido tá é enquanto busca a partida tá eu vou cortar e quando estiver na partida a gente volta e a gente conversa mais um carinho e beleza galera tamo aqui em Ikenvald e vamos ver aqui já tem um rapaz ali que foi de Genji cara cara esse tem um rapaz que vai de Bastion então eu vou de Diva Diva não vou de Lúcio já que não tem nenhum currandeiro na brincadeira vamos embora né então galera como eu ia falando né vocês podem perceber aqui eu tô sem muito tempo sem postar as coisas mas sempre 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 a a noite assim que eu tô jogando com o pessoal eu tô eu tô fazendo live tá então a diferença é que como as lives geralmente são um pouco mais as lives são um pouquinho mais ruins né a qualidade o ataque começa eu não deixo a a live salva mas eu sempre tô fazendo uma live que eu vou começar a fazer e eu vou deixar ela salva tá vai ser zerando Diablo 3 com o necro eu ganhei o necro do amigo meu muito agradecido por sinal por isso e vou fazer a live aí zerando com o necro eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro do que o necro né ou se vai sair depois tá então outra coisa que eu tô tentando aqui é gravar esse vídeo em em 60 frames tá essa partida aqui é chata porque a simetra consegue fazer isso eu não tinha percebido que a simetra tinha colocado isso aí ai vamos lá vamos tentar mais uma vez né vamos ver aqui o que que a gente consegue fazer aqui opa derrubamos o mecha da diva já é alguma coisa tem uma tracer aqui cara vamo lá time avança né piranha da simetra aqui ó ai droga ai meu deus muito burro entendia que a gente tá um merda vamo lá vamo lá o inimigo tem teletransportador o inimigo tem teletransportador e se eu não moria ai meu deus nossa cara que morrisse cara como você é burro galera assim sempre que eu morrer eu vou tá dando uns cuts tá pra não ficar barred quase simetra quase simetra ai caraca o que foi isso tio caraca 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 os caras são bem level altozinho lá no outro lado vamo lá vamo lá vamo tentar ah esse mapa é meio tenso e ó nossa cara que é isso ficar ali de olho no chat porque se alguém pedir para jogar com o Lúcio né eu libero aqui porque a gente tem que tá ciente que a gente também não sabe jogar né então ai meu Deus tá difícil rapaz tá dando um trash talk sinistro não façam isso galera se vocês estão vendo esse vídeo aí vocês curtem dar um faltam 60 segundos no trash talk não façam tá é chato fica ruim para vocês bom fiz o que eu pude aí vamos avançar né time vou até mudar aqui que eu acho que não vou mudar por como diz o teletom deixa eu ver uma coisa deixa eu silenciar esse cara deixa eu denunciar ele por um pouco de trash talk abuso no bate-papo tudo bem que a partida não foi uma das melhores e tal mas não precisa você tá xingando o tempo todo não é não é assim que se resolve as coisas beleza tá aí jogada da partida da simetra me matando coisa bonita né para um vídeo coisa que eu acho engraçada que toda vez que eu gravo um vídeo eu nunca ganho vamos jogar aqui no ranzo beleza eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é acho que as considerações finais que eu tenho para fazer é fiquem de olho no canal porque sempre eu tô fazendo live seja de insurgente vou começar como eu disse fazer de diabo os vídeos de ciência se vocês estão gostando se vocês gostaram não se preocupa vai sair mais vídeos de ciência só tô um pouquinho vendo como é que vai ser e etc e tal mas as coisas vão voltar a andar se tudo der certo aqui no canal beleza então esse se você gostou do vídeo óbvio você deixa seu like se você não é inscrito no canal você se inscreve aqui embaixo e obviamente a gente se vê no próximo vídeo se vê na próxima live conto com vocês lá beleza se vai ficando por aqui aquele abraço beijo valeu falou e eu fui e aí